A paz do Senhor a todos. Neste momento eu quero deixar para a sua meditação Salmo 125, que está escrito Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre Que palavra maravilhosa, uma palavra a qual Deus nos fala esta tarde Se nós confiarmos nele, nós não iremos se abalar Mesmo que nós passamos para os momentos difíceis, mesmo que você olhe e não veja a solução Mas mesmo assim, continue perseverando, continue confiando Continue adorando a Deus, continue exaltando o seu nome Porque enquanto você adora, enquanto você exalta e glorifica o nome do Senhor Você está dizendo que confia no Senhor Quando você deixa tudo e vai adorar a Deus na sua casa É porque você confia nele E Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida se você crer esta tarde Os que confiam no Senhor, eles não serão abalados Pode vir as tempestades, as lutas, mas Ele não deixa de adorar Porque Ele confia no Deus No Deus que tem poder no céu e na terra O Deus que criou os céus e a terra E Ele está cuidando de você e da sua casa Continue confiando no Senhor O Senhor se alegra e está trabalhando ao teu favor E está no controle de tudo e vai te dar vitória E vai dar vitória para quem você está orando Quem você está apresentando nas suas orações também Porque a sua confiança, ela alcança aqueles que você também está apresentando a Deus Porque você está apresentando, porque você confia que Deus vai fazer também Na vida dos céus Então que Deus abençoe você e sua família E continue confiando e buscando a presença do Senhor E adorando que você não será abalado Os que confiam no Senhor serão como um monte de ciência Que não se abalam Amém?